A série que foi sorteada na última live foi a Orphan Black. Eu assisti o primeiro episódio, acabei de assistir e vai que eu gosto. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou Série Sexual. Eu sou o Luke Smith e eu acabei de assistir o episódio piloto de Orphan Black enquanto eu voltava no trabalho assistindo o trem mesmo. E, mano, já falo pra vocês, mas antes de eu falar, se inscreve aqui no canal com você, ainda que eu sei que você ainda não é inscrito, então já se inscreve aqui embaixo. E se gostar do vídeo, enquanto estiver passando aí, já deixa seu like também pra ajudar a fortalecer o vídeo e o canal, porque chega no finalzinho do vídeo e a gente acaba esquecendo. Então, se você estiver gostando, já clica no like e clica no sininho também pra ativar as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que tem vídeo toda segunda, quarta e sábado e live toda quinta-feira às oito da noite. E eu acabei de assistir essa série que, mano, me surpreendeu muito. Como eu já tinha falado lá na live, essa série eu já tinha lido a sinopse dela lá em março, quando eu fiz um vídeo em homenagem às mulheres no Dia Internacional da Mulher, que eu falei sobre oito séries com protagonistas femininas muito fortes e Orphan Black estava na lista. Só que como eu não conhecia, eu dei uma lida sobre ela na sinopse e tal pra saber do que que se tratava pra poder falar no vídeo. E aí eu descobri a série Orphan Black. Eu nunca tinha visto nada sobre ela, eu conhecia só pelo nome, eu não fazia ideia do quão sensacional é essa série. E é claro que eu tô me baseando nisso pelo primeiro episódio. E pelo que eu me lembro da sinopse, se eu tiver errado, me perdoem, é uma mulher que tá meio ferrada na vida e que descobre outras mulheres que são idênticas a ela. E se eu não me engano, são todas clones umas das outras. E eu lembro quando eu li que logo no comecinho, ela ia encontrar uma mulher parecida com ela à porta. E ela ia tentar tomar a vida dessa mulher só pra conseguir um dinheiro e tal, pra conseguir fugir. E ela ia acabar descobrindo um monte de coisas sobre isso, sobre por que aquela mulher era igualzinha a ela, ia descobrir outras mulheres iguais a ela. e ia começar a investigar sobre isso. Foi o que eu não sabia até então. E foi o que me deu vontade de assistir a série, porque eu achei uma trama legal. Só que eu não consegui achar espaço no meio das 30 séries que eu tô assistindo ao mesmo tempo. Mas graças a este maravilhoso quadro, que eu tô conhecendo algumas séries novas, eu assisti o primeiro episódio hoje de Orphan Black, e não me decepcionei nem um pouquinho. Até o momento foi o melhor primeiro episódio que eu assisti. As anteriores foi Private Practice, que eu gostei, American Horror Story, que eu também achei legal, fiquei um pouquinho de medo, porque eu sou meio abundão, e Forever, que eu assisti junto com a minha noiva, e que foi da semana passada. Se você não achou nenhum desses três, pode assistir que tá muito da hora. Mas, viemos aqui falar sobre Orphan Black, e sobre isso que eu vou falar pra vocês agora. Comecei a assistir despretenciosamente, esperando que fosse sim uma boa série, mas não esperando muita coisa, por ser apenas o primeiro episódio. E logo no comecinho, ele já tem uma surpresa muito grande, porque, do que eu me lembrava, a personagem principal, que é a Sarah, ela ia encontrar uma mulher na estação de trem morta. Era o que eu me lembrava, né? Ela ia encontrar uma mulher morta, parecida com ela, e ia tomar a identidade dela, só que na verdade não. Ela encontra a mulher viva, né? Ela tá na estação, tentando ligar pra mulher que cuida de uma criança lá, que eu acho que é a filha dela. E aí, ela desliga o orelhão e tal, e vê uma mulher meio que tirando a blusa, colocando a bolsa, tirando o sapato, no meio da estação à noite, tipo, a estação deserta, né? Ela começa a se aproximar da mulher, e essa mulher tava de costas aí, quando ela vira, é idêntica a ela. Só que a mulher nem se assusta. A mulher, tipo, ela tá meio com uma cara de choro, assim, e nem se abala, mais do que ela já tava abalada. E aí, começa a andar e vai entrar na frente do trem, tipo, mano, ela fica muito assustada. E a gente também fica, né, velho? Porque, do nada, uma mulher igualzinha a ela, se matou, assim, na frente dela, e ela fica chocada demais, velho. Porque você presenciar alguém se matando, já deve ser foda. Mas você presenciar alguém que ia ter a sua cara, que é idêntico, que você não conhecia, e a pessoa se matar, mano, é um choque muito grande, né, velho? E aí, quando tá todo mundo lá tentando salvar a mulher, tentando ver se ela morreu mesmo ou não e tal, não sei o quê, ela lembra que a bolsa tava lá na plataforma, vai, pega e sai fora. E ela tá passando por algumas dificuldades e tal. Ela é órfã, talvez por isso que o nome da série seja Orphan Black. E ela não conhece os pais dela e tal, provavelmente tem pais adotivos. E é meio ferrada na vida, é pobre e tal. E aí ela vê a oportunidade de talvez conseguir um dinheiro, né, e falsificar a identificação dela ali. Depois pegou a bolsa e sai fora, e aí conseguiu achar um dinheiro, a documentação da mulher e pá. E nessa bolsa também tinha o endereço da mulher, então ela resolveu ir lá pra vir na casa, pra ver o que ela poderia fazer com todas essas oportunidades que a vida trouxe pra ela. Só que aí ela vê uma puta de uma oportunidade boa, porque ela descobre que a mulher tem 75 mil dólares no banco. E aí ela, né, então vou me passar por ela, porque, né, até conseguir esse dinheiro e depois eu vou embora. Só que as coisas vão começando a ficar um pouco mais complicadas, porque do nada vem um cara na rua e arrasta ela pro meio de uma delegacia, e ela descobre que ela é uma policial, mano. Olha que louco isso, né, velho. E aí ela tem que dar um depoimento lá. Só que, mano, como é que ela vai fugir disso? Porque ela tinha que dar um depoimento sobre uma mulher que ela matou, sem querer ela, não, né, a outra mulher que se suicidou, tinha matado uma civil sem querer, e tinha que dar um depoimento sobre isso. E aí ela tinha que dar esse depoimento, só que ela nem sabia do que se tratava, né? E aí eu fiquei pensando, caralho, como é que ela vai fugir dessa, né? Porque no meio da delegacia, cheio de policial, todo mundo conhece o rosto dela porque ela é uma policial. Como é que ela ia fugir? Já fiquei com isso meio na cabeça, né? Fugir pela janela ia ser meio clichê. Eu acho que não tinha janela no banheiro de lá. E aí ela vai e toma o detergente do bagulho pra passar mal, mano. Genial, genial. A Sarah, que é a principal, ela é genial. Já comecei a gostar pra caramba dela aí. E aí ao decorrer do episódio, até essa parte eu tava achando uma série normal. Assim, boa, mas normal. Nada de surpreendente. Mas como eu disse, né? Só o primeiro episódio. Então eu não espero muita coisa de um primeiro episódio. E aí no decorrer do episódio, ela decide tomar de vez, assim, a vida da mulher. E aí ela decide ficar um pouquinho mais na pele dessa mulher pra tentar conseguir algumas coisas a mais, né? Pra conseguir se livrar disso daquilo. Conseguir finalmente pegar o dinheiro que tava lá no banco. E ela viu também a oportunidade de se fazer de morta pra aquele Vick lá que batia nela, que vendia droga, etc. Saiu do pé dela. Então o que eles fizeram? Falsificou a morte dela também. Então meio que matou dois coelhos com uma cajadada só. E aí ela fica suave. Fica livre das 30 de antes. Porque todo mundo vai achar que ela morreu. Pô, a gente tem um dinheiro da hora. E tem uma vida nova. Até então suave. Só que aí o amigo dela lá acaba fazendo meio que um velório pra ela e tal. Tipo, pra meio que ajudar ela, né? Pra todo mundo realmente acreditar. Porque o amigo dela tava sabendo de tudo. E aí ela acaba indo lá nesse velório e tal. E aí que o bagulho começa a ficar frenético nesses últimos minutos do episódio, mano. E aí de repente aparece uma outra mulher que é parecida com ela, mano. Tipo, de cabelo curtinho, meio com um sotaque meio russo, pelo que eu entendi. Com outro nome. Começa a falar com ela, ela começa a desesperar. Eu falei, mano, eu achei que ia demorar pra caramba pra aparecer mais uma, velho. E tipo, já no primeiro episódio já apareceu a terceira, que é igual. E aí começa a falar, e começa a falar como se já conhecesse a policial. E que não seria surpresa, porque essa russa também já sabia que tinha outras igual ela. E aí ela começou a conversar, a conversar e percebeu que não era a policial. Percebeu que era outra pessoa. E aí, do nada. Do nada, velho. Tipo, não tava esperando. Pá! Um tiro na testa da mina. Nossa, velho. Juro que eu me assustei, porque o fone tava meio alto, o trem tava meio silêncio, ou o fone que tava alto só mesmo. Mano, um tiro centeiro na testa da mina, o carro ficou todo cheio de sangue, e eu... Mano, eu juro que eu coloquei o mal na cabeça, né? Eu não sabia o que fazer. Eu tava assistindo aqui no celular pra Julia Regalado. Nem sei se eu falei alguma coisa, porque eu não ouvi a minha voz no trem, mas alguém deve ter ouvido eu falando alguma coisa. E aí ela tenta ligar o carro e tenta sair, a mina morta atrás dela, e o celular tocando, e desesperada, e o cara atirando, ainda tentando acertar ela. Mano, foi frenética, esses últimos minutos. Ela saiu voada, e aí ela viu que a mina que morreu tinha um celular igualzinho, o da policial que se matou, né? Com a capinha rosa assim em volta. E aí o dela, da mina morta, tava tocando, depois o da policial começou a tocar. E aí ela meio que resolveu atender, né? Que ela conseguiu fugir dos tiros lá, porque ela foi meio que abaixada, dando ré e tal, e foi, e depois foi pra frente. E aí ela conseguiu fugir dos tiros. E aí o celular começou a tocar, e ela acabou atendendo, né? Pra tentar entender o que que tá acontecendo. Porque quando ela foi lá no banco pra tirar o dinheiro, ela descobriu que a policial tinha um cofre também. E aí quando ela foi nesse cofre, tinha uma parte de certidão de nascimento. Como eu já sabia que tinha uns clones e tal, eu imaginei, pô, essa deve ser a certidão das outras minas, e a policial já deve saber. Só que ela cagou, né? Com a certidão. Ela viu lá e... Só que depois que ela viu a clone russa, ela sabia que o nome... A mulher falou o nome dela, e ela ligou, né? O nome da pessoa. Ela viu que era uma das certidões lá. Então, mano, isso vai ficar na cabeça dela, né? Tipo, tem outras certidões, deve ter outras minas dessas, né? E aí eu acho que agora que ela vai querer começar a entender o que tá acontecendo, pra tentar ir atrás disso, né, mano? Que velho, na moral. Dessas quatro séries, de longe, já foi o melhor episódio. De todas as séries que eu assisti, tá entre os melhores pilotos aí, mano. Porque foi frenético, aconteceu muita coisa, e logo de cara já criou um monte de mistério, mano. E aí já começa a levantar um monte de dúvida, né? Tipo, quem são essas mulheres? Da onde que tá vindo aqueles tiros? O que que ela vai fazer agora? Quem que tava ligando pra ela? Hoje, no Globo Repórter. Então, mano, sinceramente, gostei muito, muito mesmo, desse primeiro episódio, mano. Tive várias reações diferentes, dei um pouquinho de risada, me apeguei já aos personagens, já criou uma história muito legal, uma trama muito da hora de acompanhar. Mistério pra caramba, surpresas ainda mais. Então, mano, parabéns, parabéns ao Earthen Black, o episódio de piloto foi sensacional. E de 0 a 10, se eu vou ou não continuar assistindo essa série, se eu vou ou não incluir essa série na minha grade, a resposta é... eu já incluí na minha grade, já tá aqui, ó. E isso, do meu ponto de vista, é até meio ruim eu já ter colocado isso na minha grade. Porque quem me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, me segue lá, Luke Smith Oficial, tudo junto. Lá no Instagram eu postei, nessa semana, que eu só faltava 3 séries. 3 séries pra eu conseguir colocar tudo em dia. Só faltava Blacklist, Pretty Little Liars e Better Call Saul. Só faltavam essas 3 pra eu conseguir colocar tudo em dia, mano, é meu recorde, é meu recorde. Nos últimos 3 anos, eu nunca fiquei com tão poucas séries atrasadas. E agora acabei de incluir mais uma e agora o Earthen Black também fez ficar 4 séries de novo, atrasadas. Mas é claro, né, que chegou agora, então não vai sentar na janelinha. Vou assistir as outras 3 primeiro, mas com certeza eu vou continuar assistindo Earthen Black, gostei demais, demais, demais. Valeu por todo mundo que indicou essa série nas outras lives que acabou não sendo sorteado e nessa também. Então, obrigado, gente, por essa série. Foi foda. E se você não assiste Earthen Black e já viu como é que é o primeiro episódio de tudo que eu falei aqui, assiste lá que é louco demais e conforme eu for assistindo, quem sabe eu faço mais vídeos sobre essa série. Me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, no Instagram e no Twitter que é o que eu mais estou usando. Snapchat eu já abandonei, eu vou mudar esse fundinho aqui embaixo, pode ficar tranquilo. Sigam o Daily Series também no Telegram que tá aqui, arroba Daily Series que é uma página lá no Telegram que é como se fosse um grupo de WhatsApp, só que é um só de mensagem que manda mensagem. E tem muita informação boa lá das suas séries, dos seus filmes favoritos, do que mais tá na mídia, mais tá em alta. Eles estão falando lá e tem um grupo também do Daily Series, do pessoal que segue o Daily Series que são os Dailyers, que lá eles conversam sobre as séries, tudo que vai acontecer e tal, e aí todo mundo pode interagir. então segue lá a página do Daily Series que lá eles têm um link pra ir pro grupo do Dailyers. Segue lá que vocês não vão se arrepender muito da hora. E se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo se você ainda não clicou, clica agora, compartilha esse vídeo com as pessoas aí, compartilha os vídeos aqui do canal, vamos ajudar o canal a crescer e principalmente se você ainda não é inscrito no canal, clica na bolinha que eu vou deixar desse lado dessa vez e continua assistindo os vídeos que eu vou deixar desse lado aqui, vou deixar o último também que eu assisti do episódio piloto e lembrando que tem vídeo toda segunda, quarta e sábado e live toda quinta-feira às oito da noite. Então participa lá que eu leio todos os comentários do chat. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo até o final e até a próxima. Valeu!